Diretamente, restante Lovefuck É o Coutinho, então pega a visão DJ Coutinho Quer viver, viajar, desfrutar do melhor Vem que aqui tem de tudo e até mais um pouco Foi ao salu no gelinho de coco O ice kit derruba igual soco Viver na melhor fase sem massagem Alguns me chamam até de louco Só me tirou quando passei sufoco Tudo mudou quando lantei meus bolso Hoje nós assombra a capital Tá tranquilo, tá legal Por aqui segue tudo normal Invejoso, frustrado, tenta falar mal Enquanto eu conto o vento ela chupa meu cu A 170 na marginal Parece um ritual Essa puta aumentou meu acral Deixou diretamente no emocional Vou ter que te comer e depois dizer tchau Ela só quer dançar pelada na minha sala Depois de tudo ainda quer meter a mala Essa bandida é perigosa igual bala Igual bala Trouxe naipe, paniquete, várias gê de pack pra poder ficar no pique Ela bebe, fuma e transa e faz coisa sem limite No meu show, ela frisou no meu cachê Se amarrou, mas eu não vou comer você Pode ser que um dia eu breco minha correria E a de outra vadia pra nós dois foder Ela só quer dançar pelada na minha sala Depois de tudo ainda quer meter a mala Essa bandida é perigosa igual bala, igual bala Ela só quer dançar pelada na minha sala Depois de tudo ainda quer meter a mala Essa bandida é perigosa igual bala, igual bala Calma baby, tudo bem Assustou, mas cê vai acostumar com tudo que nós tem Para no pacote, com tudo deboche No desespero, o gelo acende, elas vêm Cheia de dada, é incrível Bitch sexy, flexível Tirou minha marra pra passar de nível Onde passa o bico se ataca Contra coisa e mal olhado, tá na mira é só Claca, claca de rach na P que nós tem na norte Quis me ver caído, mas não teve sorte Agora ela sabe quem é quem Saco os cara que te come bem e te deixa forte Saco saudade do meu cheiro Essência marcante, aroma do estrangeiro Faz elas entrarem de desespero Tem quem desejar o nosso mal Quer ser nós, não dá Olha no espelho Abre o olho, tira a venta Viver de amor traz consequência Gosta muito, mas não aparente No momento eu fecho a agenda Tempo curto, focado na renda Elas querem me descobrir Eu sofri com amor, nesse livro eu sou a dor O tempo me fez ser professor da caminhada Ela acha que tá doce, nós é treinado na noite Viver em cima da loucura que ela pode nos proporcionar Ela só quer dançar pelada na minha sala Depois de tudo ainda quer meter a mala Essa bandida é perigosa igual bala, igual bala Ela só quer dançar pelada na minha sala Depois de tudo ainda quer meter a mala Essa bandida é perigosa igual bala, igual bala Ela já quer dançar pelada na minha sala Ela já quer dançar pelada na minha sala Ela já quer dançar pelada na minha sala